Hebe! 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 Aí, ô galera! Tem muitos aí, velho Que sabe porquê dois me perdoem Não crescem na vida Se você quer ser melhor do que o outro, parceiro Não existe não, irmão Nós é família, rapaz, faz parte Rock, Hip, Rock Vamos nos juntar, meu irmão Doce o nosso É virou um ataque Deixa a seguida na UF E leva no pé, se chega lá no progresso É virou um ataque, não pode vacilar É virou do caíris, só mostrando quem está Viva um ataque, viva um pita então É empanho do caíris, não chega lá de posição É virou um ataque, não pode vacilar Caraca no corrente no peçô Quando aqui na naquilada, refeitou Pelo pouco É virou um ataque e de hip hop louco Isso aqui não é viaja envolvida com o urso O cabelo não sendeu, fez o meu esforço Só Deus sabe que eu passei e que eu fiz Use um fogo E a parede puta mole quem tenta me copiar Pra todo o meu estilo e depois quer criticar Mas você nunca não me sotaque, não é um jogo Onde toma tiro e depois vai vir de novo Mas N1 os inimigos é de topo Quando estou envolvido, se viram pra mim Na noite da cegista, olha eita doidão Eu não quero falar muito e tirando o balentão Tô dando Starret, essa que é minha função É que tem amor, é que tem bom Se você pinta a mão, é que tem amor É que tem amor Onde toma tanto, é que tem amor É que tem amor que nosây, não balla É que tem amor, e tem amor É que tem amor É que tem amor É que tem amor As que tem amor É que tem amor É que tem amor Aケta dovela Acakorda po Year Lembrando O inimigo executar Sem muita coisa Fala mal, por causa Deputou ��을 Hel sangram Obrigado pela divulgação Nunca é de R3 A minha cabeça A mão é sua mina Parabola o nosso rap Pisa dola e esquecer melhor que quem Não sabe dos corres de ninguém Sofri agora, quero minha força E bola, bola Deixa de fofosa e vai trabalhar O movimento não pode parar O rap não é campeonato Não me sinto primeiro Nem segunda divisão Quando nós estamos portando pra missão Missão por amor, hoje só por dinheiro O que já foi? O Pinto Jaceiro de verdade Massacre Não acredita não R2 no KS chega na disposição R2 no Massacre R2 no KS só não dá que está R2 no Massacre R2 no KS chega na disposição R2 no Massacre Não pode vacilar R2 no KS só não dá que está R2 no Massacre Sabe que chega na disposição Rap no maçã que não pode vacilar Então não conhece, chama o gangsta Rap no maçã que não conhece, chega na disposição Rap no maçã que não pode vacilar Então não conhece, chama o gangsta Sambu gangsta O que é satisfação? É pelo massacre que não se aflita. É pelo massacre que não se aflita já. Tem pelo massacre que não se afeter, Não faça uma vacina. É o sprechen do massacre que está abandonando.